Uma das lições mais úteis que eu aprendi na minha vida sobre autodisciplina, organização, foco, produtividade, foi a seguinte. Tudo tem seu lugar. E, se possível, nunca coloque nem deixe nada fora do lugar. Parece simples, parece fácil, mas basta você dar uma olhada rápida no seu quarto, no seu guarda-roupa, nas gavetas, na cozinha, no seu automóvel, no celular, na mesa do trabalho, e você vai ver que não é tão simples assim. E você também vai perceber que, quando as coisas estão fora do lugar, seja o que for, você fica meio confuso, você fica distraído, você perde tempo para achar as coisas, você fica meio assim desnorteado, porque o ser humano não foi criado para viver no meio da bagunça. Isso está claro, muito óbvio. Tudo tem o seu lugar e, se possível, nunca coloque nem deixe nada fora do lugar. Quando você chega em casa, a chave da casa tem o seu lugar, a chave do automóvel, os sapatos que você vai tirar dos pés têm o seu lugar, a roupa suja tem o seu lugar, a comida tem o seu lugar, o lixo, tudo, tudo você pensar. Qualquer coisa que você olhar, aquilo tem o seu lugar. E se tem algo na sua casa ou na sua vida que você não encontra um lugar para aquilo, então provavelmente o lugar daquilo é no lixo, é longe de você. Tudo tem o seu lugar. Se você já aplica isso na sua vida, você sabe muito bem o que eu estou falando, e se você não aplica, você deveria experimentar, experimentar e aí você vai perceber que esta regra, uma regra tão útil, tão forte, tão poderosa, só poderia ter raízes no próprio Deus, raízes divinas. Se você olhar a obra da criação, quando Deus criou o mundo, quando você abre a Bíblia lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, as primeiras linhas da Bíblia, você vai ver que no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia, havia um caos, havia bagunça. Algo causou uma baderna nesta terra, e quando Deus, então, prosseguiu com a sua criação, o que é que ele fez? Ele passou a organizar as coisas, separar as coisas, colocar tudo no seu devido lugar. Então, ele separou a água da terra, ele criou a luz e separou a luz das trevas, ele criou um luminar para governar o dia, o outro para governar a noite, ele criou os animais que estariam sobre a terra, aqueles que estariam na água, aqueles que estariam no ar, cada um recebeu o seu devido lugar e a sua função. Então, você vê que já no princípio da criação, e curiosamente, o primeiro livro da Bíblia chama-se princípio, o princípio, quer dizer, Gênesis, já indicando aí que tudo há uma ordem, tudo há uma prioridade, você percebe que Deus trabalha com a ordem, Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Quando ele criou o homem e a mulher, criou o casamento, ele disse, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, quer dizer, ele vai sair do seu lugar de origem, casa da mamãe, casa do papai, e vai se unir a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, formarão uma nova família, um novo lugar. Então, dentro da família, cada um tem seu lugar. O pai tem seu lugar, a mãe tem seu lugar, marido, esposa, filhos, todos têm seu lugar. E quando essa bagunça se instala, então o caos prevalece e começa o sofrimento, começa a destruição. Ora, se você atentar para isso, você vai perceber que talvez muitas coisas na sua vida não estão progredindo porque você não tem colocado as coisas nos seus devidos lugares, começando com o primeiro de todos, que é Deus. Quando alguém perguntou ao Senhor Jesus qual o maior mandamento da lei, de toda a Bíblia, qual o principal mandamento? O mais importante. E Jesus respondeu, dizendo, o maior mandamento é este. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Quer dizer, o primeiro grande mandamento é colocar Deus em primeiro lugar. Então, muitas pessoas não praticam nem o primeiro mandamento. Não estão colocando, como eu costumo dizer, o primeiro botão da camisa na primeira casa. Quando você erra o primeiro botão da camisa, quando você está se arrumando, errou o primeiro, você continua botuando, você vai errar todos os próximos. E assim as pessoas erram na vida, porque elas já erram, desde o principal, não colocando Deus no seu devido lugar na vida delas, que é o primeiro. Então, quando você não coloca Deus em primeiro, você não tem esse respeito, essa consciência. Espera aí, primeiro Deus, como Jesus ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo o resto vai ser acrescentado. Quando você não coloca este princípio em ação na sua vida, tudo mais que você fizer vai estar fora do lugar. Questão de inteligência. Então, muitos casais estão sofrendo por quê? Porque não estão se colocando no devido lugar dentro do casamento, não estão dando ao cônjuge o seu devido lugar no casamento. Antes do cônjuge vem o trabalho, vem a mãe, vem os filhos, vem o dinheiro, vem os sonhos pessoais, vem o que você gosta, vem os seus vícios, suas atividades, seus amigos, seus hobbies, depois vem o cônjuge. É claro que esse casamento vai ser destruído, é claro que vai sofrer, porque as coisas estão fora do lugar. Então, as pessoas têm as prioridades nas finanças fora do lugar, porque elas recebem o dinheiro, e quando você recebe o dinheiro, parte daquele dinheiro, se você dividir aquele dinheiro como uma pizza, cada fatia tem o seu lugar, tem o seu destino. E se você colocar uma fatia maior para algum lugar, vai faltar no outro. Não é isso que acontece? E assim muitas pessoas compram mais do que elas podem pagar, elas se adiantam e gastam dinheiro com uma coisa que não deveria, e a outra que deveria fica por pagar, por fazer. Não é isso? Não colocam a Deus em primeiro lugar nas finanças também, não entendem o princípio das primícias, de que Deus é primeiro em tudo. Então, por aí você vai, você estende essa regra para a vida, para os pensamentos. Pensamentos têm seus lugares. Pensamento ruim não deveria ter lugar na tua cabeça. Eles vêm, eles tentam entrar, mas se você acomodá-los, eles ficam. Mas se você fizer o que é certo, o que é expulsá-los da sua mente, eles vão embora. Não deveria haver maus pensamentos na sua cabeça. Você deveria estar sempre enxotando os maus pensamentos da sua cabeça. Não, não quero, não vou pensar nisso. Está amarrado, não vou pensar nisso. Você expulsa os maus pensamentos do seu entendimento. E assim você mantém a sua mente limpa, seus olhos mais puros, você mantém a malícia fora, a inveja, a raiva, sentimentos ruins produzidos por esses pensamentos que não deveriam estar na sua mente em primeiro lugar. Então, coloque ordem nos seus pensamentos. Coloque ordem na sua vida espiritual. Coloque ordem, coloque as coisas nos seus devidos lugares. Mas, aplique isso, essa regra com você, em tudo que você fizer. A palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. E muita gente não tem dado lugar a Deus em suas vidas, mas tem feito, dado a primeira classe para o diabo na vida delas. O diabo está viajando de primeira classe na vida delas. Porque elas se entregam, elas fazem tudo que o diabo gosta. Ignorando esse princípio. não deis lugar ao diabo. É curioso que Jesus disse que os demônios, eles ficam vagando por esta terra, procurando um lugar onde eles possam descansar. Quer dizer, uma das definições de diabo é aquele que não tem lugar. Não tem lugar para descansar. Mas ele procura um ser humano incauto, desatento, vazio, espiritualmente, para ali habitar e fazer a sua desgraça na vida dele. Desperte, meu amigo, minha amiga. Aplique essa regra na sua vida. Tudo tem o seu lugar. E, se possível, não coloque nada ou deixe nada absolutamente na sua vida fora do lugar. Aplique essa regra e você verá a transformação, o crescimento, a produtividade na sua vida se multiplicar. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!